Bem-vindos a Spielberg para mais uma etapa emocionante da Fórmula 1. Este circuito é famoso pela paisagem, pois é rodeado de belezas naturais. O grande prêmio da Áustria é realmente um cenário incrível. É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com sete curvas à direita e apenas três à esquerda, totalizando as dez curvas desse circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total, uma virada à esquerda até a área de frenagem e uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem. Fala aí, galera! Beleza? L. Fernando Game para mais Gameplay, trazendo para vocês hoje aqui o Fórmula 1 2020. Galera, depois de muito tempo, trazendo para vocês aqui o nosso F1 2020 com a edição do Schumacher, certo? É a Benetton de 1994, está aí no título do vídeo, tá? Os clássicos do F1 2020 com o nosso G29. E a galera tinha perguntado como é que eu fiz para travar a cadeira. Comprei os pezinhos, trava de roda. Não sei se vocês estão enxergando bem aqui, tá vendo? Põe na rodinha assim, pá! E veio dois, comprei, acho que foi R$50. E é isso aí, voltando com as gameplays aqui com o G29. Ainda estou, ainda com... Ó, quase aparecendo. Em breve a gente vai aparecer. Projeto 2021, tá? Estou criando coragem. Mas, por que não trazer uma novidade para vocês? Que é o F1 2020. E é isso aí, beleza? Então é isso aí, bora lá para a corrida. Vamos aqui, vamos. Deixa o like favorito. Olha lá, traseirinha da bichona. F1 1994, de G29. Tomara que o G29... Opa, não dá nem para falar. É, force. Vamos entrar por dentro. Boa, moleque. Ah, esse carro está bem... Está no nível difícil. O bagulho por isso está assim. Tenso. Boa. A retomada desse carro é diferente, né, mano? concerniu. Boa. Vamos lá. Boa, vamos lá. Boa. 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 Mentei um pouco o meu áudio aqui Não vai dar, mano Ae, moleque O que a gente está acostumado com os carros de hoje É diferente, né, mano Esse carro é mais antigo P5, mano Difícil, hein Isso é o que eu larguei em oitavo Sem ajuda de assistência de curva Nada Abrimos bastante Eu estou um pouco distante da TV também Mas da hora Espero que vocês tenham curtido mesmo Muita gente achou que eu tinha vendido O G29 A primeira marcha, mano É 150 por hora, cara Esparramei Que é bom fazer isso, ó É que o carro corresponde a diferente Aí eu jogo o Rally Jogo Esse jogo Jogo o Gran Turismo Jogo o Fórmula 1 Mano É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Valeu mesmo Vou deixar aí o replay Falou? Forte abraço Valeu Obrigado mesmo Em breve a gente vai aparecer no canal Nos vídeos Beleza? Espero que vocês tenham curtido É nóis Valeu Falou Fui Abraço Não deu pra chegar em primeiro E vocês viram que Não tá fácil Fui Tchau